Bom dia, gente! Tudo bem? Estou aqui aparecendo, estou aqui no meio da natureza fazendo algumas matérias para todos vocês e convido os amigos a nos acompanhar durante todo o domingo. Hoje tem muitos vídeos, ontem também a gente fez vários vídeos para todos vocês, vídeos bonitos que a gente foi ontem lá no Monte Alegre, conheci as pessoas também, revi lá a localidade que eu gosto muito, o assentamento Monte Alegre, e tem muitas matérias de ontem e hoje a gente já está preparando, já está colocando. Então eu agradeço primeiramente a Deus e depois a todos vocês que têm aí nos ajudado. A gente chegou a 179 mil seguidores, fico muito feliz e convido a todos a continuar nos seguindo, você que tem seus amigos, que tem seus parentes. Se você puder indicar a TV Vaqueira, eu fico muito grato, fico muito agradecido porque está ajudando o nosso trabalho. Então se você pode aí indicar para alguém, indique para um amigo, indique para um parente, algum amigo que você queira que também veja a TV Vaqueira, caso você esteja gostando aí dos nossos conteúdos. Eu fico muito grato, lugar bonito, estou fazendo aqui algumas matérias e já vai estar na TV Vaqueira, já está começando a entrar vídeos aí na TV Vaqueira desse dia de hoje, dia de domingo. Então aquele abraço aí a todos vocês, convido também os amigos a nos acompanhar lá no YouTube, viu, YouTube TV Vaqueira e também no nosso Instagram. Um abraço, gente, convide aí os amigos e dessa força aí para o nosso trabalho. Tchau, gente!